ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Cães e gatos são encontrados mortos em Lixeira da Feira do Coroado, na zona leste da capital. Recepcionista é assassinado dentro de quarto de hotel onde trabalhava, no centro de Manaus. E o Fraero anuncia fechamento do aeroporto Eduardinho para conter gastos. No esporte, as meninas do Hulk da Amazônia ganham um uniforme novo para jogar contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. E ainda os cuidados para evitar acidentes com as crianças dentro de casa nesse período de férias escolares. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A gente abre essa edição com uma notícia triste. Doze cães e gatos foram encontrados mortos em uma lixeira na Feira do Coroado, na zona leste da capital. Quando este zelador chegou cedinho aqui na feira, logo viu os animais nos sacos. Cheguei cedo, seis e meia da manhã para trabalhar, jogar o meu lixo aí. Aí quando eu fui jogar o lixo, eu olhei no saco aí. Aí eu chamei até um cara lá e rasgou o saco aí. Aí eu vi os cachorros tudinho aí jogados no chão, tudo duro, branco assim, tudo morto já. Quem trabalha próximo à Feira do Coroado ficou assustado. Estavam todos congelados, todos. Do jeito que estão aí. Esse aqui chega assim e colheu de tanto frio, ó. Então isso aí é um crime muito bárbaro. Doze cachorros e gatos foram jogados perto dessa lixeira, entre os animais, cães de raça e filhotes de gatos. Alguns deles estavam com o esparadrapo nas patas. Quando o animal está tomando medicação, é anexado na patinha o esparadrapo para não remover o scalp, né, que está saindo a medicação. Então, nós podemos deduzir que eles estavam em clínicas, né, tomando medicação. Por isso estão com o esparadrapo na patinha. Segundo a polícia militar, uma testemunha disse que quem teria deixado os animais congelados aqui nesta lixeira, próximo à feira, teria sido um homem em um carro branco. Por volta das duas e meia da madrugada de hoje, as câmeras de segurança aqui do local vão ajudar a identificar o autor do crime. Essa pessoa provavelmente deve ter testemunhado o momento em que vieram deixar os animais mortos aí, né. Informou que era uma picape branca, grande, um rapaz alto, magro e cabelos enrolados. Até o momento é tudo que a gente tem de informação sobre o fato. A perícia esteve no local. Segundo a veterinária do Centro de Zoonoses, os animais morreram em uma clínica. Foram congelados e descartados aqui. Aparentemente, parece descarte de clínica isso, né, descarte de maneira totalmente inadequada. Os animais vieram a óbito na clínica, por algum motivo que eu ainda não sei. Eles congelaram e trouxeram os animais para cá, para descartar. No local, eles também encontraram restos de seringas. Eu encontrei dois fragmentos de material hospitalar. Uma pontinha de equipo e uma pontinha de scalp. Essa é uma forma ilegal de fazer o descarte dos animais mortos em clínicas veterinárias. O certo era que eles fossem incinerados. Uma necrópsia vai ser feita para investigar se houve envenenamento em algum cão ou gato. A princípio, os animais não apresentavam característica de envenenamento. Só que a gente não vai descartar essa hipótese, porque a própria perícia, né, somente com o resultado do laudo pericial, que vai determinar se houve ou não envenenamento. As investigações já são feitas e quem deixou os animais na lixeira pode responder por maus tratos. A gente está avaliando, né, os crimes que vão caber com relação a casos em concreto. A gente vai avaliar o próprio delito de maus tratos, né, dependendo da causa morte dos animais. E a gente também pode enquadrar no próprio delito de poluição, né, porque esse descarte, se tiver sido descarte de animal morto, pode ter sido feito de uma maneira inadequada. Então, caracteriza o delito de poluição. Os feirantes ficaram revoltados com a situação, porque aqui eles tratam os cachorros e gatinhos como se fossem parte da família. A gente dá comida, a gente traz todo mundo aqui, né, não é só eu, né, como o pessoal, todo mundo da feira, nós traz os animais, tudo bem. Os bichinhos que chegam aqui, nós recolhem, nós fazemos uma cobertura. Um recepcionista de um hotel do centro da capital foi encontrado morto dentro de um quarto. Ele foi assassinado a facada, segundo a polícia. Tiago Ferreira Rocha trabalhava no local há mais de dois anos. Ele foi morto com 25 facadas. Está fechado aqui, quarto fechado, tem gente dentro, né? Aí nada, aí eu peguei e fiquei assim, caraca, agora o Tiago não está aqui, está fechado, não vou pegar ele, tem gente aí que está batendo. Alguns amigos de Tiago que sentiram a falta dele, por volta de 5 e meia da manhã, ligaram para o celular da vítima. Alguém atendeu, só que desligou em seguida. Foi o próprio dono do estabelecimento que encontrou o corpo de Tiago estirado no quarto do hotel. Aí alguém do outro lado pegou, atendeu, aí eu peguei e falei assim, estão atenderam, mas não estão, está chiando, chiando, chiando. Aí pronto, né? Tentamos ligar de novo aí, caixa portal. Aí o patrão daí pegou, teve a ideia de abrir os quartos, estava fechado, né? Aí chegou lá e veio no chão, jogado no chão. Investigadores da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram no local e depois de colher informações, saíram em busca de um possível suspeito. Até agora não se sabe a motivação do crime. A seguir, Infraero quer fechar a aeroporto Eduardinho mês que vem para conter gastos. E ainda, a Emoan quer melhorar diagnóstico da leucemia para agilizar tratamento de crianças. Já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri